Fala galera, dando continuidade no curso de HTML, agora a gente vai estar falando de formulário. Para estar começando a falar de formulário, eu quero que vocês salvem uma página para mim, chamado placeholder.html-autofox.html. Eu já vou começar a abrir aqui um form. Método, vou utilizar post nesse caso, e aqui eu vou dar continuidade no meu formulário, eu vou estar criando aqui um label, um label chamado nome, vou criar um input, esse input eu vou colocar type, certo? Vou utilizar o teste mesmo, nesse caso eu vou estar colocando autofocus, autofocus. Ok, tá certo, acabei meu input. Finalizei, agora eu vou abrir ele para ver como que vai funcionar. Tá vendo o que acontece? Esse autofocus, ele faz direto, vir direto, para mim digitar o nome, entendeu? Ele já está indicando o cursor aqui para mim digitar o nome, certo? E, no caso, eu teria o botão de enviar, já enviaria o formulário normal. Mas como que eu faço isso? Por exemplo, se eu tiver um outro campo aqui chamado input type, certo? Tel, aqui o name telefone, por exemplo. Ok, eu tenho outro input. Eu vou ter outro label, tá? Label telefone. Olha lá, tá vendo? Pode vir que ele está utilizando o autofocus e já está deixando para mim digitar o próprio nome inicial, certo? Então, o que que eu vou dar um br aqui? Então, se eu não utilizar o autofocus, estou tirando, ele vai, ele não vai deixar, para mim eu vou ter que clicar, entendeu? Agora, se eu voltar o autofocus aqui, já consigo, nem preciso colocar o mouse em cima, ele já pega o foco no meu input. Bacana esse daí. No HTML5, tem esse atributo chamado autofocus. E o outro atributo que a gente vai conhecer, que vai ser o próprio placeholder. Vou colocar aqui, ó, placeholder, certo? O placeholder, eu vou colocar aqui, ó, digite seu nome. Ok? Se eu vir aqui, ó lá, tá vendo? Digite seu nome, posso deixar aqui em entramaiúsculo, D e tal. Tá vendo? Digite seu nome. Bacana, certo? E eu posso fazer a mesma coisa usando aqui, ó, placeholder, digite seu telefone. Certo? E eu estou usando o autofocus e usando o placeholder. Que bacana, antigamente eu tinha que se matar para fazer isso aí em JavaScript. E agora está super bacana, eu posso estar fazendo aí em HTML5. Super legal, né, pessoal? Então, até a próxima aula aí. Até mais. Um abraço.